Amigos inscritos e visitantes do canal Portal Rodoviário, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Pessoal, estou passando aqui para reportar para vocês um acidente que aconteceu entre um caminhão e um veículo de passeio que infelizmente terminou com a morte de uma pessoa na rodovia Fernão Dias, na altura do quilômetro 9, entre os municípios de Vargem e Bragança Paulista. De acordo com informações apuradas pelo jornal Mais Bragança, o motorista de um caminhão com placas de Santos carregado com fardos de cerveja teve um mal súbito e perdeu o controle de direção, vindo atingir a traseira de um Honda Civic com placa de Vargem, enquanto trafegavam pela rodovia no sentido São Paulo. Dentro do automóvel estava pai e filha que não sofreram ferimentos. Após a colisão, o caminhão invadiu o acostamento e caiu em uma ribanceira. Nesse momento, populares se aproximaram do local e iniciaram o saque de carga de bebidas. E muito provavelmente pelo deslocamento de pessoas dentro do container, o caminhão acabou tombando novamente, atingindo as vítimas que ficaram presas no interior do container. Foram acionadas ao local o corpo de bombeiros, Polícia Rodoviária Federal e as equipes da concessionária Arteres, que administra a rodovia. O caminhoneiro foi socorrido com ferimentos para a Santa Casa de Bragança Paulista. Já um adolescente que estava dentro do container foi atendido pelos paramédicos e encaminhado para o pronto-socorro mais próximo com ferimentos pelo corpo. Já um homem de 41 anos, morador da cidade de Vargem, que não teve a identidade divulgada, faleceu no local após não resistir aos ferimentos. Ele ficou preso no interior do container após tentar saquear a carga. Então pessoal, essa não é a primeira vez que acontece esse tipo de acidente, né? De o caminhão estar tombado, as pessoas irem saquear a carga, ou o caminhão tomba por cima delas, ou acontece algum atropelamento, já aconteceu vários inclusive. Então pessoal, além de ser uma prática criminosa, é uma prática também muito perigosa. E eram essas as informações que eu tinha desse acidente para vocês. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima.